E aí galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o review da Calloy Easy Rider e Vibe Das bikes de mercado hoje eu creio que é uma das melhores custo-benefício das bikes mais simples com o motor na roda Então agora para fazer o review, eu vou fazer um rolê com a bike, ela está 100% carregada Então eu vou fazer um rolê com a bike e testar quantos km ela roda com uma carga Então eu vou até o final e depois eu posto aqui embaixo, vou postar ali embaixo do vídeo o link do Strava do percurso com altimetria Levando em consideração que eu tenho 98kg e eu vou usar ela no modo mais forte, no full Para ver realmente o quanto dura com o meu peso na altimetria que está lá no Strava e no modo mais forte do motor Ou seja, usando totalmente o motor a potência máxima Então eu vou lá, já volto para falar com vocês E aí galera do canal, cheguei do pedal Pessoal, pessoal, que top cara, eu fiquei empolgado, realmente me surpreendeu a bike Vamos lá, vamos fazer um contexto geral da bike do teste O teste deu 30km, a bateria dela não está zerada Aqui mostra 3 pauzinhos ainda, 30km, 3 pauzinhos Mas é porque ela ficou um pouquinho de tempo parada, mas eu cheguei e ela estava com um pauzinho só A bateria quando ela fica parada um pouquinho ela tende a aumentar Mas enfim, está na rapa, eu creio que roda mais aí uns 5km no máximo com essa bateria que tem aqui Como eu falei, deu 30km, o trecho eu fiz no Strava lá, pedalada com bike elétrica Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da pedalada Então vocês podem entrar lá e ver a altimetria certinho, como foi o percurso Para você ter uma noção se o percurso que eu fiz é parecido com o percurso que você faz O meu percurso deu 30km, como eu falei, a altimetria deu em torno de 200km e alguma coisa, não lembro agora Eu tenho 96kg e usei ela o tempo todo no modo máximo, no modo 5 Então se vocês olharem aqui, ela tem vários modos O máximo, consequentemente, é o que gasta mais energia Eu usei ela no máximo Então vamos lá, vou mostrar um pouco melhor da bicicleta para vocês E o Matheus vai filmando a bike aí e mostrando os detalhes O primeiro ponto que eu gostei dela, pessoal, foi o quadro da bike Ele é um quadro todo em alumínio, então já é um quadro em alumínio O garfo dela apenas que é de aço, mas o quadro já é todo em alumínio Ela vem equipada aqui com sistema de transmissão de 1 velocidade na frente por 7 atrás Já indexado, Shimano Tourney Então um sisteminha bem legal, já com a Mega Range para te dar um auxílio na subida Sendo sincero, no modo 5, as subidinhas que eu peguei não precisei usar a Mega Range Ela sobe de boa na metade do K7 para baixo E vamos lá, continuando Um dos pontos que eu acho muito interessante dessa bike Que ela acaba ganhando sobre as outras bikes elétricas do mercado É o sistema de freio Ela vem equipada com sistema de freio hidráulico da Shimano O que, por exemplo, a principal concorrente dela não vem com sistema de freio hidráulico Então um hidráulico Shimano a disco Muito show, um freio que tem uma responsividade muito legal É um freio MT200 que é utilizado no mountain bike Então um freio bem show Outro ponto dessa bike que eu acho muito interessante São os pneus 27,5 Então ela veio equipada aqui com pneu 27,5 O aro já é um aro mais largo Ela vem com os cravos bem pequenininhos Então não dá uma aderência muito grande Não segura a bicicleta no asfalto E ela já tem um volume maior de pneu Justamente para dar um pouco mais de conforto na bicicleta Então isso eu achei muito interessante Bateria Ela vem com a bateria em lítio Então não vicia a bateria Recarregada na tomada Ela já vem o carregadorzinho Você coloca ali em torno de Eu creio em torno de 4 horas E aqui ela tem dois pontos Dois botãozinhos aqui em cima Que ele serve para ligar o pisca atrás O farol na verdade Então ela tem uma sinalização atrás Que você liga através desse botãozinho E esse outro botão aqui É para saber o ponto de bateria que está Então aqui ela mostra Que ela está com Dois pontos de bateria Metade da bateria Eu creio que está usado um pouco mais da metade Está quase no final para falar a verdade Enfim É uma bike bem legal Ela já vem equipada com esse pezinho central A bike fica bem estável Os cabeamentos dela já são internos Então eles entram aqui E saem aqui atrás No tubo atrás Que acaba entrando na bateria E o motor dela É motor no cubo traseiro Então o motor de cubo traseiro Eu não sei informar para vocês A marca desse motor certinho Me passaram Acabei esquecendo a marca dele Guidão e mesa 31.8 A bike é bem confortável Já vem com esse cilindro da Selle Royale Um cilindro mais largo Dá um conforto bem legal na bike Eu fiz 30km com ela Do jeito que eu estou aqui Calça jeans Camiseta E galera Muito show a bike Preço dela de mercado Preço sugerido pela Caloi É R$ 4,990 Então esse é o preço sugerido pela Caloi hoje Na Easy Rider e Vibe Que é essa bike E como eu falei Eu creio que é uma das bikes elétricas Com melhor custo benefício de mercado Show de bola Só tenho a elogiar a Caloi Pelo excelente projeto Demorou um pouco para lançar Para entrar nesse mundo Mas entrou com uma bike Que com custo benefício legal Que nessa linha de preço Existe poucas bikes em mercado Que tem uma autonomia interessante Como eu falei 30km que foi o que eu rodei E ainda tem um pouquinho de bateria Então vai rodar aí uns 35, 36 Isso com o meu peso Na altimetria que deu E usando ela sempre no modo máximo Só na descida que eu parava de pedalar Então é isso aí Mais uma bike Uma e-bike Que a gente trouxe aqui no canal para vocês Muito legal Espero que vocês tenham gostado Sua opinião Deixe nos comentários Logo mais Sai outro vídeo falando sobre e-bikes Ou seja Explicando um pouco melhor De como funciona as e-bikes Essa Aquela hoje Que eu já mostrei para vocês Que são bicicletas de uso diferente São bicicletas totalmente diferentes Uma da outra Essa ela tem um perfil Um pouco mais Trabalhar Sem se fazer esforço Já a outra é uma bicicleta Que precisa um pouco mais de esforço Enfim Vou fazer um vídeo explicando Bem certinho Esse contexto geral da elétrica Fica ligado aí no canal Se você não é inscrito E quer ficar por dentro Já se inscreva aqui Valeu Até mais Falou